Eu tenho dentro do peito chorando por uma mulher Um coração que não sabe, que chora, que chora por quem não lhe quer Se outro amor aparece e quer seu carinho me dar Meu coração não esquece da outra mulher e começa a chorar Coração noioso, coração noioso Vá procurar outro amor, coração Deixa de ser preguiçoso Coração noioso Coração noioso Vá procurar outro amor, coração Deixa de ser preguiçoso Eu tenho dentro do peito chorando por uma mulher Um coração que não sabe, que chora, que chora por quem não lhe quer Se outro amor aparece e quer seu carinho me dar Meu coração não esquece da outra mulher e começa a chorar Coração noioso Vá procurar outro amor, coração Deixa de ser preguiçoso Coração noioso Coração noioso Vá procurar outro amor, coração Deixa de ser preguiçoso Coração noioso Coração noioso Vá procurar outro amor, coração Deixa de ser preguiçoso Coração noioso Coração noioso Coração noioso Coração noioso Vá procurar outro amor, coração Coração noioso Vá procurar outro amor, coração Coração noioso Vá procurar outro amor, coração Coração noioso